A CIDADE NO BRASIL Fazia-se sorrões e bailas. Lembro-me dessa época de fazerem os sorrões fiadas. Fiadas de lã. Era repissar a lã, alargá-la para o lado, e depois punha-se numa roca e punha-se-lhe um naipo por cima para prender, e depois fiava-se. Mas lembro-me de ver o linho, de fiar o linho também. O linho, claro, era fiado de outra maneira, era um fio fininho. A lã era grossa, claro. Mas lembro-me também disso. Nas cortes. Antes, isto daqui era uma corte. Depois, a casa era por cima. Depois, o meu sobrinho ajeitou isto em baixo, ficou aqui um salão e a cozinha. E acima são quartos e é uma sala. E depois tem ainda acima outros quartinhos, um de cada lado, e uma casinha de banho. As cortes eram aqui em baixo. Onde estão agora, onde há agora salões, eram cortes de animais, de vacas e de cabras, ovelhas, porcos, de tudo. Juntavam-se... Havia, por exemplo, uma fiada, era de estopa e linho. Era só daquilo. Se fosse de lá, era só de lá. E juntava-se, punha uns bancos à redor da corte, para a gente se sentarem. E a gente sentava-se, e no meio... No meio, às vezes, até os rapazes deitavam-se lá no meio, porque aquilo tinha palha. Estavam limpos. E deitavam-se lá no meio, no meio da palha. E as mulheres afiaram ao lado. Vinham rapazes de... Vinham rapazes até de Parada, aqui ao Serão. E de Lamas do Mouro. E a... De Castro, não. Mais de Lamas do Mouro, de Cobalhão, e Parada do Monte, vinham aqui muito ao Serão. Iam namorar, os rapazes iam namorar, iam-se sentar à beira de cada um que tinha o seu pare, ou o que não tinha, faziam. Cantavam e dançavam. Ao fim, faziam bailes. Sempre havia um tocador, havia-os aqui, mesmo no lugar. E vinham de fora. Vinha um dos jazz, que chamavam-lhe o Bolino da Helena, que vinha a tocar aqui. Muito. pagavam-lhe. E vinha a tocar. Aqueles era a pagar. Passava-se a noite, até à meia-noite, à meia-noite, acabava isso. A gente ia cada um braço às casas. Porque isso era só no inverno. No verão, no verão, não havia fiadas. No verão, eram bailes grandes, e isso mais era de dia. Mas no inverno faziam-lhe os serões, lhe chamavam os serões da noite. Não. 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 Abertura